Aí Estados Unidos Oh, hello Brasil, what is it? Vem com essa de what is it não, rapá Tá achando que eu não tô ligado na tua? Na minha? O quê? O que foi que eu fiz? Eu quero saber como é que você me explica esses navios e submarinos Aqui nas minhas águas E justamente no dia da independência do Brasil Oh, Brasil, eu acho que você está imaginando coisas O que é isso? Do jeito que as coisas estão tensas aqui, tudo é possível, Stages Ainda mais que a gente tá com o louco varrido que tá solto por aí Um louco assolto, Brasil? Oh my goodness Você deveria avisar seu presidente É, dele mesmo que eu tô falando Mas não muda de assunto não Eu quero você me explicando agora O que são esses troços aqui nas minhas águas Oh, Brasil não é nada É apenas um desfile da Unichas Nós fazemos isso todo ano, Brasil Eu juro Não há nada com o que se preocupar Será que não? É que sei lá, né, Stages? A mesma coisa aconteceu no Brasil Lá em 1964 Ah, é uma mera coincidência, ora Coincidência? Deve ter tido muita coincidência na tua história, hein? O que é isso, Brasil? Por acaso está insinuando que eu já interviu em políticas de outros países? Ah, isso é um absurdo Isso é um exagero Tu só avisando, Estados Unidos Tu não vem de gracinha pra cima de nós, não Que aqui no Brasil O couro come A xeripoca pia E mais importante de tudo A nossa cobra fuma A xeripoca pia M registra